Fegives, esse bavi aí, tá ligado, o vídeo vai me pegar, né Fivete? Você ainda não sabe, ladrão? E aí, vai dar quem? Na verdade, você não vai dar merda, você não vai dar quase, você não vai dar vitória Que você agora é vitória, diga aí Fala, porra! É Bahia, Bahia Fala aí uma porra! E aí Fivete, que porra é, velho? Esse Fivete falou que é quem? Fegives falou que é vitória escondida Fala aí, vagabundo agora, isso aí é quem? Que é isso? Você falou que é vitória, você falou que é vitória Só tá dormindo comigo porque ele falou que é vitória, senão eu tava fudido comigo, Fivete É, velho, Fivete!